Por ser uma construção inteligente, olha só, foram instalados cerca de 250 painéis como esses que fazem a captação da energia solar. Vale a pena por todos os motivos, tá? Não só por uma economia no uso dessa edificação, porque muitas vezes a gente acha que vai ficar uma obra mais cara, mas tem que lembrar que a obra é um pedaço do custo do edifício. Toda vez que a gente pode fazer uma evolução, que a gente leva em consideração essas atitudes sustentáveis, a gente já faz. Então tem atitudes que permeiam todas as nossas lojas. Você trabalhando com uma obra dessa forma, você evita retrabalho, você tem uma obra que atende melhor o consumidor. O consumidor hoje, ele é mais exigente. Uma população adaptada à cidade, a construções, prédios altos, arranha-céu. Hoje, 54% da população mundial vive em áreas urbanas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ainda estima que este número pule para 66% em 2050. Na conta, seria mais 2,5 milhões de pessoas. Imagina o resultado do crescimento sem organização. O crescimento é acelerado. Os impactos ambientais por conta das edificações também são altos. Concreto, tijolo e muito trabalho. Pois é, trabalho e recursos. Já passou pela sua cabeça que a construção civil gasta 65% dos recursos naturais do planeta? E não é só isso. No Brasil, por exemplo, 35% de todos os materiais extraídos da natureza por ano, como madeira, metais, areia, pedra, são usados nas obras. Além dos recursos naturais usados, mais de 50% de toda a energia produzida no Brasil é usada para abastecer nossas casas e condomínios. Os dados são da Sociedade Brasileira de Construção Sustentável. Pois é, os prejuízos ao meio ambiente são grandes. A construção civil, apesar da queda das vendas neste ano no Brasil, ainda vive um bom momento em todo o mundo. No Brasil, a região sudeste lidera o ranking de incorporações, obras e serviços do setor. E com as obras, vem os danos ao meio ambiente. 12% da nossa água é consumida nos canteiros de obras. E mais de 40% dos resíduos sólidos nos lixões são descartados pelos obreiros. Na tentativa de melhorar o meio ambiente, muitas construtoras estão antenadas na construção sustentável. Vale a pena por todos os motivos. Não só por uma economia no uso dessa edificação, porque muitas vezes a gente acha que vai ficar uma obra mais cara, mas tem que lembrar que a obra é um pedaço do custo do edifício. O grande custo do edifício é no uso e na manutenção. É ao longo dos anos. Quantos anos a gente usa um edifício? Então, ali está a grande parte do gasto desse edifício. E quando você projeta um edifício pensando nesses quesitos, o custo dele ao longo do tempo vai ser muito menor. E também pensar que não necessariamente vai ser uma obra mais cara. Depende. Então, vale a pena sim, seja para valorizar o imóvel, ou seja para ter menos custo com ele ao longo do tempo. Vale a pena. Trabalhar o desenvolvimento sustentável na construção significa aumentar e utilizar os recursos naturais com racionalidade e eficiência. Na prática, é fazer mais com menos, além de ser uma alternativa bem mais barata. Construção inteligente e sustentável tem vários benefícios. É possível aproveitar o terreno e a natureza. O uso de iluminação solar evita o consumo exagerado de energia elétrica. Redução da poluição. Uma obra de engenharia civil sempre gera muita poluição, que pode ser reduzida com o melhor aproveitamento dos materiais e a separação das sobras de concretos, tijolos quebrados, tocos de madeira, pedaços de ferro. Materiais ecológicos são boas opções de sustentabilidade, como plástico reciclado, madeira de reflorestamento. Eficiência energética. Além da energia natural, o melhor aproveitamento do frio e do calor evitam o consumo com o ar condicionado, por exemplo. Aproveitamento da água. A água, um dos bens mais preciosos da humanidade, também pode ser aproveitada segundo os conceitos da construção sustentável. A água das chuvas, por exemplo, pode ser facilmente estocada em cisternas e caixas d'água para ser usada em tarefas como regar plantas, lavar o chão ou então nos vasos sanitários. Ah, mas esse vidro tá caro. A gente busca uma outra solução. A gente vai dando soluções até chegar num ponto que fique adequado pra ele. E isso sempre é uma mão de via dupla. Nós damos a sugestão, a orientação, isso volta em forma de projeto pra gente, isso é reavaliado quantas vezes forem necessárias. Viu como pode funcionar? É o que a arquiteta garante. Economia que traz oportunidade de negócios e confiança dos parceiros. Os que procuram são os que querem fazer novas obras e que elas sejam mais valorizadas, por ter itens de sustentabilidade. E ainda mais no mercado de crise agora que a gente tá, não necessariamente o empreendedor vai conseguir aumentar o valor dele, porque muitas vezes consegue, mas ele vende muito mais rápido, o que hoje em dia é uma grande vantagem. Um grande exemplo, por exemplo, são prédios residenciais, que a venda caiu muito. Quando um prédio residencial, por exemplo, tem um selo de certificação ambiental ou energética, aí o consumidor final vai lá pra comprar. Se ele encontra um com selo e um sem selo, ele com certeza vai preferir o com selo. E veja no próximo bloco, o primeiro supermercado sustentável do Centro-Oeste. Na oportunidade que a gente foi abrir a loja de Sobradinho, é claro que todos esses conceitos vieram à tona. Já que nós íamos reformar uma loja, por que não ela já não vir com tudo preparado pra que todo o impacto no meio ambiente, na sociedade, fosse o mínimo possível. E uma construtora que não desperdiça ideias ecológicas. Você trabalhando com a obra dessa forma, você evita retrabalho, você tem uma obra que atende melhor o consumidor. É no próximo bloco, não saia daí! Na oportunidade que a gente foi abrir a loja de Sobradinho, é claro que todos esses conceitos vieram à tona. Já que nós íamos reformar uma loja, por que não ela já não vir com tudo preparado pra que todo o impacto no meio ambiente, na sociedade, fosse o mínimo possível. A tendência das construções ecológicas não fica apenas nas casas particulares. O uso eficiente de energia, a redução de produtos nocivos ao meio ambiente, faz parte de algumas estratégias de marketing das grandes empresas. É o despertar do consumo consciente nos negócios. Ideias que geram também economia. No Distrito Federal, encontramos o primeiro mercado sustentável, completamente a favor do meio ambiente. Quer saber como? Vamos então fazer um passeio pela loja. São mais de mil metros quadrados. Começamos pela iluminação. Olhando lá de cima, podemos enxergar o teto. E nem precisamos de energia elétrica. É isso mesmo, energia do sol. Nos dias mais escuros ou de chuva, é preciso recorrer à eletricidade. Mas até o consumo é sustentável. Todas as lâmpadas da loja são de LED. Isso significa que, além de durarem 25 vezes mais que as comuns, o que reduz a quantidade de descarte, são recicláveis. Antes mesmo da gente ter a loja, nós já tínhamos um projeto de gestão sustentável. Eu tenho 40 mil clientes que passam nas minhas lojas todos os dias. São embalagens que são geradas, pilhas, bateria, lixo, lixo orgânico. Então, nós encaramos a nossa responsabilidade como geradora também de toda essa questão de muitos clientes, de muitas lojas. Então, tudo começou com um processo onde nós podemos observar onde que a gente podia atuar em diversas áreas para que a gente pudesse gerar o menos impacto possível na natureza. E olha que curioso, essas lâmpadas de LED têm capacidade de iluminar 700 casas populares. Também não emitem raios ultravioletas ou qualquer outro material nocivo ao meio ambiente e à saúde humana. E falando ainda lá do alto, olha só este teto. Consegue notar alguma diferença? Pois bem, ele é térmico e consegue manter a temperatura suportável mesmo nos dias mais quentes. Também capta água da chuva. São muitas ideias que reduzem o impacto negativo no meio ambiente. Toda vez que a gente pode fazer uma evolução que a gente leva em consideração essas atitudes sustentáveis, a gente já faz. Então, tem atitudes que permeiam todas as nossas lojas. A gente inaugurou essa primeira loja com esse conceito sustentável e já em janeiro de 2015 inauguramos a segunda loja também destinada, desenhada arquitetonicamente para que ela tivesse o maior dessas atitudes implantadas dentro de si. O maior emissor de gases do efeito estufa dentro de um mercado sai deste equipamento, o balcão refrigerado. Mas esta loja investiu pesado para a compra dos equipamentos ecológicos. O preço é três vezes maior que o comum. Ele libera apenas o gás carbônico para a refrigeração e conservação dos alimentos. É uma dobradinha ecológica, redução do consumo de energia e sustentabilidade. Até a coleta de óleo e gorduras passa por reciclagem. Torneiras de pressão para o uso racional da água, secadores de mão de baixo consumo de energia. Olha que bacana! Atitudes que poupam árvores e melhoram a qualidade do ar que respiramos. Isso para nós, claro, é uma alegria e um orgulho, né? Porque a gente investe e de alguma forma os clientes já conseguem perceber isso porque a gente divulga algumas coisas, algumas coisas são perceptivas, como a luz, por exemplo. Algumas pessoas falam que interessante, a luz está apagada, gera uma economia de energia e tudo. Então, sim, a gente percebeu isso, recebeu alguns elogios dos clientes via nosso canal de comunicação usual, às vezes falando, mesmo com o próprio gerente da loja. Nós visitamos uma construtora de prédios sustentáveis localizada na capital federal. De acordo com esse engenheiro civil, o conceito de sustentabilidade surgiu na década de 80. No Brasil, nos últimos cinco anos, essa prática tem sido adotada por essas empresas. A preferência por esse tipo de obras tem aumentado. Você trabalhando com a obra dessa forma, você evita retrabalho, você tem uma obra que atende melhor o consumidor. O consumidor hoje, ele é mais exigente. Você procura trabalhar com material certificado, madeira certificada, equipamentos com uma tecnologia mais atualizada. Isso é uma exigência de mercado, tanto para o consumo como da própria construtora. Para ela também é viável que se faça esse tipo de empreendimento hoje. Hoje, o empreendimento conta com 36 novos apartamentos. Energia solar, iluminação econômica, consumo de água, acústico, sensores de presença, um custo hoje a mais, com resultado econômico daqui a alguns anos. O conceito da sustentabilidade na construção civil hoje está presente em quase todos os canteiros de obra. Aqui na empresa, começa desde a implantação, a gente tem uma preocupação com o canteiro, a disposição do canteiro, a gente procura manter o canteiro limpo, organizado. Isso tudo é buscando diminuir o desperdício na construção, essa coleta seletiva do entulho, dos resíduos. A gente tem o aproveitamento de água de chuva, isso na instalação do canteiro de obra. No produto, na construção, a gente tem a procura pela economia de energia, por exemplo, aquecimento solar, nós temos as piscinas da cobertura serão aquecidas através da energia solar, iluminação das áreas comuns com energia de melhor eficiência usando LED. E veja no próximo bloco, venha com a gente em um passeio na Embaixada da Itália. A construção ecológica é modelo no Brasil. Somos a primeira Embaixada Verde no Brasil e somos a primeira Embaixada Verde italiana no mundo. Então, somos muito orgulhosos dessas características da Embaixada da Itália no Brasil. E como os novos empreendimentos se adaptam às novas mudanças sustentáveis. Cada um precisa fazer o seu papel na redução do consumo e também para evitar os desperdícios. Não saia daí! Pelas cores, pela bandeira, você deve estar pensando que o meio ambiente por inteiro vai falar de futebol agora. Mas não é nada disso. a gente abre esse bloco do programa mostrando uma iniciativa que se tornou referência de construção inteligente. Estamos na Embaixada da Itália, em Brasília. E o motivo da nossa visita é esse certificado que fica logo na entrada. Embaixada Verde. Sabe o que isso significa? É o que você vai ver agora. A arquitetura é de atrair olhares. Uma piscina com peixes e plantas da Amazônia. São cerca de 70 funcionários, entre contratos locais, diplomatas e servidores que vieram da Itália. Se chove, por exemplo, eles passam por esse corredor de um lado ou do outro cercado de plantas. Mas o grande diferencial aqui é a preocupação com a sustentabilidade. Nesse jardim, por exemplo, funciona o sistema de fitodepuração, como explica o embaixador. quer dizer que as águas passam através desse sistema que a gente neste momento não sei se consegue ver. As águas são depuradas graças às ações das plantas, não precisa de agentes químicos. Então, o sistema 100% biológico não tem nenhum agente externo, nenhum agente químico para a depuração das águas. Então, não estamos utilizando, não estamos mandando as águas para o esgoto e a reciclagem continua das águas da embaixada. Nós estamos agora na parte de cima do prédio e aqui fica fácil da gente observar que nós estamos exatamente na área central de Brasília, rodeados por vários prédios, pontos turísticos, como a terceira ponte, o Lago Paranoá também. E aqui em cima não é diferente do resto que a gente já viu, não. Por ser uma construção inteligente, olha só, foram instalados cerca de 250 painéis como esses que fazem a captação da energia solar. Resultado, o consumo de energia diminuiu 20%. E tem mais, o sistema chamado fotovoltaico também permite que a energia gerada durante o dia e que não é usada seja repassada para a concessionária da cidade. Bom para os dois lados. Durante as horas diurnas que tem mais sol, então estamos recebendo, produzindo mais energia. Então, durante essas horas estamos trocando, estamos dando a energia produzida, o excesso, digamos, de energia produzida para a central elétrica de Brasília, a SEB. Durante os períodos despertinos e noturnos, claro que precisamos mais energia do que estamos produzindo e recebemos a energia da SEB. Tem ainda a energia eólica que ainda dá os seus primeiros passos por aqui. A Embaixada da Itália é pioneira na preocupação com os recursos naturais e sustentabilidade. Um exemplo a ser seguido. Somos a primeira Embaixada Verde no Brasil e somos a primeira Embaixada Verde italiana no mundo. Então, somos muito orgulhosos dessas características da Embaixada da Itália em Brasília. Agora, olha só esse hotel. Novinho em folha, não é mesmo? Foi construído para receber turistas de todo mundo durante a Copa do Mundo. Aí você para e pensa, por aqui nada de mudanças. Só que não é bem assim. Durante a construção, não foram adotadas ideias sustentáveis. Agora, o empreendimento está se readaptando à nova realidade. Apertou no bolso, mas a empresa passa agora a ter um novo pensamento. Sustentável, claro. Nós estamos trabalhando principalmente na redução de energia elétrica. Os nossos consumos, ou melhor, os nossos gastos maiores são com a folha de pagamento, porque trabalhamos em serviços, e também com as taxas públicas, sejam elas de energia, de água. Além do que, nós também, cada um precisa fazer o seu papel na redução do consumo e também para evitar os desperdícios. Então, para esse ano de 2016, nós já estamos projetando um investimento na casa de R$ 35 mil para a troca de equipamentos e lâmpadas de apartamentos do hotel. Isso vai fazer com que, a média e longo prazo, nós tenhamos uma redução no consumo de energia e, obviamente, isso vai se pagar a médio prazo, onde nós imaginamos que cerca de um ano já consigamos iniciar a ter a reversão deste investimento. No Brasil, o novo modelo de construção está em alta, mas ainda precisa de avanços e incentivos do setor produtivo. Do governo também. Esta advogada, especialista em direito ambiental, diz que as construções são pautadas pelo Estatuto das Cidades e pela Lei Federal 12.836, de 2013, que prevê uma série de benefícios para quem constrói de forma sustentável. Existe a previsão também de uma série de benefícios e incentivos para as operações urbanas consorciadas. Essas operações urbanas são parcerias entre o poder público e a sociedade civil para que haja a execução de um tipo específico de projeto urbanístico que visa melhorar o ambiente, trazer vários tipos de melhoria, melhoria ambiental, melhorias estruturais e melhorias sociais. E também, nesse tipo de operação urbana consorciada, há uma série de incentivos com relação a construções sustentáveis. Mas pode melhorar. Tem também a previsão do ICMS verde, que já foi aprovado e há vários projetos em tramitação, inclusive um exemplo deles é da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde está tramitando atualmente um projeto para que sejam criados programas orçamentários ou fundos que visem exatamente a fomentar esse tipo de construção verde. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br Mande uma sugestão para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro arroba stf.jus.br Na semana que vem tem mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto